Eu uso isso muitas vezes até para provocar o atleta. O atleta pode render mais. O atleta não é máquina, é um ser humano. E o lado emocional dele não está legal. Você vê que ele está nervoso, que ele está ansioso. Você sabe que se você cutucar, tocar na ferida dele, mexer com ele assim, para ele se irritar um pouquinho contigo, ele vai crescer. Ele vai te odiar nesse exato momento, mas ele vai lá, vai saltar e vai fazer a parte dele. Te olha sério, te encara, mas encara mesmo, né?